Artilheiro isolado da Bundesliga com 18 gols. Com o time na vaga de G4 dá acesso à Champions League e hoje temos Confronto direto contra o vice-líder, o Borussia Dortmund. Ainda vamos pegar o Red Bull Leipzig. E temos o Frankfurt, quem sabe a decisão também da Pokal. Fala molecada Geração Gamer com mais um episódio reta final da temporada para o Pereba no Bayer Leverkusen. Estamos disputando a vaga de G4 para a Champions e também estamos na decisão da Pokal após eliminar o favoritaço Bayer de Munique. Perebinha está no aquecimento, o time do Borussia também. E para você que ama a série já sabe, chega explodindo, esmurrando, detonando esse botão do like. E se você ainda não é inscrito, está de bobeira. Se inscreve aí, rolam dois vídeos todos os dias e tem dia até que rolam mais um, mano. Três, no total três aí para acabar aqui com o cara que está gravando, que sou eu. É, eu mesmo. Eu faço tudo, cara. Gravo, edito e renderizo tudo, 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 tudo. Porque, mano, eu amo fazer isso. É o meu trabalho que mais é uma diversão do que tudo. Mas vamos lá para cima, o Ralandinho está no Borussia, autoriza o árbitro, bola rolando. Enfiada de bola no Paulinho, o Pereba ficou livre. Ah, mano, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Gol do Bayern Leverkusen. E a linha dele, Perebinha, abre o placarro, o Borussão da Massa viajou nesse lance, ó. Deixaram o campo totalmente aberto para o Pereba. Batemos estranho aí de três dedos, mas a bola está lá dentro. Mais Bayern. Aí o Paulinho volta à jogada. Pereba encosta. Já vamos levantar para esperar o contato. O contato não vem. Ele volta à jogada. O time vai tocando, vai jogando bem. Pereba inverte. O Diaby estava livre. A bola é boa. Diaby devolve ainda com o Bayern. Vamos encostar mais uma. Domina é teu, Pereba. Distribui. Vamos passar no facão. O Diaby tocou. O Pereba chegou para cruzar. Ah, mano, era para cruzar de primeira. Dominou. Vamos, Paulinho. Vamos, Paulinho. Prati devolveu o presente. Mas foi falta no Pereba. Juizão tentou dar a lei da vantagem. Não acontece. Deixa o Pereba bater. Ah, deixa, mano. Eles não estão deixando a gente bater mais, cara. Estávamos aí como batedor oficial. Batida, carimba, a barreira. Diaby está com ela. Vai passando. Vai, vai, Diaby. Então o Pereba fica. Diaby vai, Pereba fica. Vai dar o corte e limpou. Na boa, Perebinha. Espalma o goleiro. Ele pulou igual sapo ali para sair da pancada do adversário. Se liga. Ele veio igual o trator. O Pereba saltou, escapou e mandou essa para o gol. Mais um ataque, hein. Mais um ataque para o Bayern. Pereba dominando, olhando para o meio. Toque no Paulinho. Oh, perdeu na cara do goleiro. Eu não acredito, mano. Caraca, velho. O goleiro fez uma defesaça. Mas a gente não podia perder esse gol. Aí o Pereba pede. Vamos lá, Pereba. Vamos lá, Pereba. Vai, mano. Vai, mano. Vai vir não, cara. Vai vir não, cara. Eita, ele não vem. O Pereba rola. É para bater. É para fazer. Bota lá dentro. Está dormindo esse time do Borussia Dortmund. 2x0. Amiri, Pereba um gol e uma assistência. E os caras entraram em pane, mano. Parece que eles estavam aí no campeonato só para tentar o título. A hora que o Bayern de Munique já disparou, eles desistiram. E a gente vai assumindo a segunda posição. Começaram o segundo tempo de um jeito diferente, né, mano. Diminuindo aí o placar já no primeiro lance. O Haaland participou. O Haalandinho participou aí da jogada, não. Ficou só olhando. Mas a bola está lá dentro. Ganhou no alto. O Bayern tem a posse. E vai ganhar de novo. Sobrou no 20. Rola. Rola. Rola aqui o Pereba cruza. Vai, mano. Vai, Pereba. Limpou. Chegou para tocar. Foi desarmado. Pediu. Recebe. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Enfiada de bola na moral para o Paulinho. Chegou. Rolou. Para trás. Pereba domina. Olha a Batispal. O goleiro. E a Pitu Juizão. Fim de jogo. A vitória que nos dá a segunda posição na Bundesliga. Faltando três jogos para o fim. Você liga aí como ficou a tabela, cara. Abrimos agora cinco pontos do quinto colocado. Mas ainda não estamos garantidos. Faltam nove para a disputa. E a gente pode sair aí do G4. Só bora confronto diretaço contra o Red Bull Leipzig. E com uma vitória a gente carimba o passaporte para a próxima Champions League com duas rodadas de antecedência. Ah, mas já começou ruim, mano. Marcaram um pênalti. Pênalti ali. O Camisa 10 foi reclamar o nosso capitão. Mas se liga no lance. Ele deu um tapa na cara do Camisa 11. Eu não entendi nada. Pênalti bem marcado, é o meu modo de ver. E vamos ver o Karius pegar. Essa vai que é tua, Karius. Vai que é tua. Car... Gol do Red Bull. 1 a 0. Pereba segue no lance. Já deu o toque ali. Vamos passando. Pode ser um bom contra-ataque. Perebinha na frente. É só mandar. Ele domina. E vem. Na boa. Olhou para lá. Olhou para cá. Deu o toque. Posição legal para o Paulinho. Ele não finalizou. Demorou demais. Já dominando o Pereba. Chega de frente. É o início do segundo tempo. Bola ali para bater, meu 27. Chutou travando. Escapa, escapa, Pereba. Boa. Bota na frente. Vai trazendo ela do jeito que deu. Deu o toque, Paulinho. 27, 27. E defendeu. Olha o Paulinho no rebote. Mandou sem ângulo para fora. Poderia ter rolado essa para trás. Red Bull veio para o ataque. Olha só a pancada passando perto. Acelera. Boa, boa, boa. Solta a pancada. Está dentro. Gol do Red Bull. O que não é? É do Bayern Leverkusen. Perebinha empata o jogo. A canhotinha está afiada. Ela está nervosa. Ela está com raiva. Vem na paulada sem dó nem piedade. Empata o jogo. Um minuto e meio para o fim. O juizão acabou dando escanteio. Vem, vamos pedir curta. Vem, vem, mano. Olha o camisa 9, o centro avante deles. Onde está? E tomou. E tomou. Passou batido. Mas tinha mais um na sobra. Vai acabar o jogo. Empate aí contra o Red Bull. Ainda não nos garante matematicamente na Champions League. Isso mesmo. Olha só. Estamos 5 pontos deles valendo mais 6 em disputa. Então bora para o terceiro jogo de hoje. E com o Neve caindo aqui na Bahia Arena. Vamos para a penúltima rodada da Bundesliga. Bola rolando contra o Frankfurt. Vamos pedir. Domine toca, Pereba. Esticada aí na moral. Chegou para o Diaby. O Pereba pediu de novo. Ganhou já na boa. Linha de fundo. Rolou para trás. Saiu o fraco passe. Contra-ataque é nosso, velho. Vamos disparar, Paulinho. Eu e tu, Paulinho. Eu e tu, Paulinho. Botou na frente. Eu já tentei puxar para o meio para deixar o cara no contrapé. Mas ele foi bem demais. Aí o Bayern pressiona. Recupera. Pereba aparece aí para iniciar mais uma jogada. Vamos ver qual é, cara. Tem o Diaby livre ali. Sai daí, seu juiz. Vamos acelerar que o campo aqui está aberto demais. O toque para o Diaby. Bola. Ah, bola longa, Pereba. Lateral aí. O Diaby está caído. O Perebinha mesmo já bate. E já pede devolução. Vamos, Diaby. Vamos, vamos, vamos. Ah, o Diaby não quis ir. Vai, Pereba. Encara. Traz ela para o meio. Tem marcação em cima. Caraca, eles não dão espaço. Pereba tenta. Mano do céu. Está marcando para caramba. Bola para o Paulinho. Pediu boa. Não, não foi boa. Foi no contrapé o passe. Vai, vai que tem jogo. Vai que tem jogo. Recebe essa. Na linha de fundo. Tentou escapar. Escapou. Deu no meio para o Papu. Para o Papu Gomes. A bola está valendo tudo isso, mano. Que bizarro. Eu não acredito. Estava valendo tudo aquilo. A gente ainda tentou dar um chute. O Papu Gomes também, cara. Eu até enrolei. Deu um trava-língua nesse lance. 0x0 o primeiro tempo. É resultado que ainda não nos garante. Garante sim, mano. A gente já está com esse empate. Mas não, não está. Não está. Se o Red Bull vencer, vai para 3 pontos. Só a diferença. Só a vitória. Então interessa para o nosso time. Ele deu o pênalti, cara. Ele deu o pênalti. Ele está marcando penalidade máxima para o time ali. Que o cara nem perna tem, mano. Está transparente ali. Vamos ver. Penalidade máxima para o Frankfurt. Vem o Camada. Ele na bola. Bateu lá dentro. É gol deles. 1x0. E a gente vai ficando, mano. De forma que parecia ser fácil. Agora está ficando dramático. Essa classificação aí para a Champions League. Mas Bayern. Pera aí, vem a coabraçadeira de capitão. Deu o toque. Paulinho devolveu. Meio estranho. Mas está valendo. Ainda atacou o nosso time. Tem jogador caído ali. Juizão mandou seguir o lance, hein. Ele não parou ali. Teve uma falta próxima à grande área. Na entrada dela. Bem cavadinha por cima. Equivocado demais esse passe. Recuperou o Bayern Leverkusen. Vem bola ali. Pereba correndo. Pede não. Pede não. Agora vamos. Vamos. Curta. Curta. Vai, vai, vai. Vai, Pereba. Acha espaço para chutar. Marcação está em cima. Não dá, mano. Todo mundo está se escondendo. Diaby recebe o passe. O Pereba pede. Entre as linhas. Linha de fundo levantou. Temos escanteio. Em busca do empate. Está ficando dramático essa competição, mano. Vai. Vai, Pereba. Ai, mano. Ele mandou na área. Deu de graça. A sobra é nossa. Rola para o pai. Rola para bater de primeira. Era de primeira, Pereba. Volta de novo. O toque. Vai, 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 vai. Carimba. Testa do camisa 8. Ela não chega no gol. Vai, vai. Acredita. Acredita. Bola para disparar, Pereba. Rola para trás. Ai, ela não chega. Vai afastando de qualquer maneira. Lateral ofensivo para o Bayern. Nessa altura o empate está de bom tamanho. Na circunstância que está o jogo. Lateral. Nossa, ele errou lateral, velho. Pelo amor de Deus. Pereba volta à busca. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Toma essa na beirada. Vai atacando. Pereba pede o cabelo. Toca ele. Manda por ele. Ele não domina, velho. Ele espera a bola sair. Está difícil. É a última chance, cara. É a última chance. Jogo dramático. Ai, bola no Pereba. Vai tentar puxar para lá. Puxou para cá. Tirou da marcação. Vem mais um. Vai, Pereba. Acredita. Acredita. Ah, todo mundo chega. Ninguém aparece. Ninguém dá opção nesse jogo. A gente perde a partida aí agora, mano. Dramático e meio esse último jogo. Red Bull Leipzig goleou o Neon Berlin. Eu já esperava uma vitória deles. Então está desse jeito, mano. Se liga. Dois pontos. Dois pontos para a gente sair aí e ficar fora da Champions League. É só empatar. Eles têm mais saldo. Eles vão ter mais saldo com a vitória. E provavelmente... Ah, velho. A gente fica de fora. Só a vitória interessa. Então, nessa última rodada, a gente tropeçou contra o vice-lanterna. Aí é brincadeira. O time que já está praticamente rebaixado. Agora temos a decisão da Pokal e depois a decisão na última rodada da Bundesliga para buscar essa vaga na Champions que parecia estar fácil demais. Acabou ficando difícil. Mas é isso, né, mano? Tamo junto e até a próxima.